Noite do Fado no Manjá do Marquês, cardápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano. Um estádio de um campo e foi indicado o campo da Prada, mas existia uma pendência judicial do Independente há muito tempo atrás e a diretoria do Prada não aceitava aquilo lá. Então nós tivemos que fazer bastante exercício para conseguir fazer um comodato com a prefeitura e a prefeitura cedia para o Independente o uso do campo. E depois quando saiu o loteamento lá do Jair em Florença, aquele lotamento do lado, lá no Mediterrâneo, houve uma pergunta da prefeitura com a área verde onde estava o estádio, daí que passou a ser municipal. E nós devemos muito isso também a Zé Anos Ribeiro, que naquela época lá ele era secretário do prefeito e ele foi o coordenador de todo esse trabalho, sabe? Indo para São Paulo e voltando, foi uma fase muito difícil, mas graças a Deus nós conseguimos. Apesar de tudo isso, você nunca foi presidente, você só foi diretor do Galo. Eu fui diretor, diretor do Galo bastante tempo, fui um batalhador pelo Galo, trabalhei com o Galo, junto com o Pezinho na época dele, antes, e eu estava sempre junto com o Álvaro Zé Nebom e continuo torcendo firme para o Independente, né? O que você fala desses 70 anos aí? É muito, o Independente tem muita glória, né? Muita, pessoal muito bom, e eu me dei muito bem com o pessoal aqui do Independente. Não sou contra o Internacional, mas eu sou mais independente, entendeu? Porque eu convivi com eles aqui mais tempo, dentro da Prada. Então eu tenho esse carinho maior pelo Independente. Música Pedro Januário, um dos presidentes marcantes na vida do Independente, nesses 70 anos que se comemora agora. Você tem alguma saudade em especial no time do Galo? Ah, eu tenho bastante recordação. Porque o Galo caiu em 87, em 88 nós subimos, que aquele tempo era intermediária, não era terceira, quarta divisão, era intermediária, vinha a ser a segunda divisão. Você entendeu? Então nós subimos aqui no Pradão, subimos aquele ano, depois ficamos mais três anos nas quartas e finais, nós conseguimos manter o time. Você está por trás, continua na velha guarda? Ah, eu, os amigos é sempre os mesmos, mas naquilo que eu posso ajudar o pessoal, eu sou sempre junto com o pessoal. A gente sempre cuidava com muito carinho do pessoal, porque eu sabia quanto era difícil para vocês acompanhar nós, como nós saíamos nessas viagens longe aí, e você estava sempre junto com a gente. Então eu quero deixar um abraço para vocês, e como continuo assistindo vocês toda segunda-feira. Independente, independente, seu próprio nome conta a sua história, foi a fibra de um presidente, com força e coragem, que o levou à glória, vai crescendo com dinamismo, quem viver que guarde na memória, pra frente, independente, vitória, vitória, vitória. Júlio Massorano, 70 anos de resistência do Independente, Júlio, o que você me fala desse momento em que o Galo comemora esses 70 anos? E você junto. Boa noite, João, boa noite à TV Jornal, do programa de esporte, segunda-feira esportiva. É com bastante alegria que hoje, estes 70 anos, para nós, independentinos, de coração, e aqueles que torcem o Independente, diz muito. É uma vida. Tem muita gente que não chega nos 70 anos, e o Independente, graças a Deus, estamos aí, bons, fortes, e com bastante saúde, e se Deus quiser, levar o Independente para grandes vitórias ainda, que virá, que ainda virão. e isso é o Independente, esse pessoal, um amigo, que encontramos aqui bastante gente de 20, 30 anos atrás, e é muito gostoso participar desta festa festiva, tão bonita como está sendo hoje. Juntando tudo, acho que as alegrias que o Independente me deu, o Independente, eu devo muito ao Independente, eu sou grato ao Independente, se eu fiz alguma coisa para o Independente, acho que o Independente fez muito mais para mim, porque hoje o Júlio Massorano, ele é conhecido no meio esportivo, e até em outros meios, devido ao Independente, o futebol, o esporte, além dos amigos que encontrei, das amizades, também a gente tem muito conhecimento com isso daí, e eu sou grato ao Independente. Tínhamos aqui, numa reunião, 40, 50 pessoas, tudo trabalhando em prol do Independente, isso é que é legal, porque o esporte é uma alegria, e a gente tem que continuar com isso daí, e o esporte é saúde. Se Deus quiser, a Velha Guarda, vamos juntar a eles num futuro muito próximo, e a gente vamos trabalhar, porque a Velha Guarda continua dando sugestões, e amparando esses mais novos que estão chegando aí. Felicidades para vocês, que o vosso programa está cada vez melhor, e que continuem desse jeito, que é através desses programas desportivos, que a gente consegue fazer o esporte, levando para a casa, dos telespectadores, de todo mundo do apaixonado pelo esporte. Música 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 Nasceu pobre, sem fama e sem glória, sem riqueza, mas com destemor, de homens confiantes na vitória, na nobreza, na fé e no amor, nasceu livre, modesto e valente, Só a coragem do seu fundador é que fez do Independente um pequeno gigante do interior Você sempre fez parte da diretoria e sempre muito atuante. Prazer em tê-lo conosco. Obrigado, Joãozinho. Eu que agradeço a oportunidade de poder relatar a passagem pelo Independente E agora também, continuo ainda como torcedor. Você tá firme na velha guarda, né? Ah, sim. É verdade. A gente, na data como de hoje, comemorando os 70 anos de aniversário Independente A gente tem oportunidade de encontrar com muitos amigos, inclusive praticamente quase o time todo de 74, né? Aqui presente. Agora, você se emocionou em várias oportunidades e a gente percebeu isso. Lógico que isso toca, né, Roberto? E não poderia ser diferente. É, Joãozinho. A emoção, a gente não pede pra ela acontecer. E realmente eu não esperava essa homenagem, inclusive vindo da pessoa do Antônio Álvaro Zanebon De transferir o troféu que ele recebeu merecidamente, porque não se compara, né? O trabalho que ele ainda até exerce no Independente, com a minha passagem, que foi assim, não com tanta, com tanto de longa duração Mas como eu disse, né, João? Foi com carinho, com amor, com transparência A dedicação que a gente teve ao Independente Futebol Clube É uma lembrança simples, mas tem no fundo do coração de toda a família da música Muito obrigado, Roberto, pela sua amizade, principalmente E por tudo que você tem para o Independente E por que não? Para o Direito, porque eu da palavra Independente, independente Seu próprio nome conta a sua história Foi a fibra de um presidente Com força e coragem Que o levou a glória Vai crescendo com dinamismo Quem viveu e que guarde na memória, pra frente independente, vitória, 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 pra frente independente. Vitória, 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 pra frente independente, vitória, vitória, vitória. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet.